Salmos 92 Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade com o instrumento de dez cordas, com o saltério e com a harpa de som soleno. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras, muito profundos são os Teus pensamentos O homem insensato não conhece, nem o louco entende isto Quando o ímpio crescer como a Eva e quando florescerem todos os que praticam iniquidade é que serão destruídos perpetuamente Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão Serão dispensos todos os que praticam iniquidade Porém Tu exaltarás o meu poder como o do búfalo Serei ungido com óleo fresco Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedro no Líbano Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus Na velhice ainda darão frutos, serão viciosos e florescentes Para anunciar que o Senhor é reto Ele é a minha rocha e nele não há injustiça Deus os abençoe